Fala galera, começando mais um vídeo, hoje estamos aqui a pedida aí do nosso amigo Francisco Damião, né? Pedida aí de viagem no Marco Polo Sênior, né? Então vamos no trecho aí, vamos no afrentamento aqui, vamos levar a galera até a fazenda lá, até a madeireira então, partiu Estamos no mapa rotas do Brasil, saindo aqui diretamente da empresa Galera já embarcou, lembrando que esse ônibus vai estar grátis aí no canal galera, ele está na 49 mas funcionando aí na 1.50 A pedida aí do nosso amigo Francisco Damião, né? Sempre acompanha o canal, assiste nossos vídeos aí Deixa eu ver bala Logo ali na frente a gente vai pegar a estrada de terra Spray da abandonada aqui ele pediu o vídeo no mapa br brasil mas o mapa foi atualizado ontem então não tive tempo de baixar ainda e eu já tinha gravado esse vídeo no rotas vamos dar no mesmo né que o rotas ainda é superior aí fica bem mais bonito aí o trecho eu pego um trechão agora de a estrada de terra tá bem que pra cá a gente não veio de ônibus grande né porque esse fica sem um para-choque continua rodovil tem um trem também olha lá e aí e aí carcaça de um caminhão aí e até um desafio pela frente aqui ó e aí e aí a pão pontes em andas e aí 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 É um bom bobeiro Que danada Ele está suspeito só um pouquinho Não sobra nem sinal de gente Esse abismo é sinistro Essa área aqui é madeireira, né? Eu vou passar por dentro de um rio e um monte de baixo Cheio de água Agora estou quase lá no banco Que danada Estarada como é No meio da floresta assim Que danada Acelerar não sobe não Chegar lá são os para-choques Chegar lá É um bobeiro Que legal E um bobeiro Que legal É um bobeiro E um certo O vídeo do nosso amigo Francisco Damião Marcou o Paulo Sênior no trecho As pedras Estão funcionando O Rotas é muito show Muito bem feito Estão funcionando Batei o que aqui? O que é isso? Batei o que? Não tem nada aí O que é? É bom O que? É muito bom Segura que as pedrinhas aqui escorregam Isso ai nosso amigo Francisco Damião Pediu ai Gente o próximo vídeo né O outro ônibus que você pediu vai ser no BR Brasil Vou baixar ele daqui um pouco Ele está com as pedras Olha aí Deixa em conhecer a minha bolsa E aí E aí Eu sei Vamos lá, vamos lá. Galerinha só de boa, eita acabou a estrada aqui, o que que houve aqui gente, rapaz vou chegar lá só com a direção na mão Olha o trecho, você tá ali Deixa eu botar por um mangue aqui Heart Ctrl Bira a grata tal como elas atacaram Tão Senatada 이시 coupure rapaz, você tá louco calma, eu vou entrar nesse pessoal aqui, você tá louco a luz do frete não vai compensar os prejuízos não tá aqui o chão, oitada a subida tem que subir os paredão aqui, você tá louco é de primeira impressada ainda caos oi eu falei o caminhão subcarregado aqui o caminhão subcarregado Ah, pai, meu Deus, não é? o rapaz também até chegar aqui a cabana lá deixava chegamos, nosso destino quase metade do ano que ficou pelo caminho, mas chegamos é isso ai galera, se gostou deixa o like, se inscreve no canal ai, pedido ai do nosso amigo Francisco Damião se gostou deixa o like ai, se inscreve no canal, valeu Damião ai, tamo junto mais um pedido ai, concluído com sucesso, é isso ai, isso foi o Marco Paulo Senha, micro ônibus ai, então valeu, tamo junto e até o próximo vídeo